Vamos começar com o duelo entre paraibanos no sertão do estado. No Marizão, Souza e Treze mediram forças em duelo válido pela penúltima rodada da primeira fase da disputa nacional e acabaram empatando em um a um. Os dois gols da partida foram marcados na primeira etapa. Quem largou na frente foi a equipe visitante com Tiago Alagoano aos dezessete minutos. Atrás do placar, o dinossauro se lançou ao ataque conseguiu um empate aos vinte e oito com o gol do atacante Felipe Jacaré. O treinador do Galo falou sobre o confronto. Gostei muito do primeiro tempo. Gostei principalmente do início do jogo. Acho que nós fizemos por onde buscar o gol e conseguimos. Fizemos o gol. Houve um pênalti no Alas que ele continuou e desequilibrado ele não conseguiu fazer. A equipe teve mais oportunidades. A equipe dele só estávamos chegando com bolas paradas e não com bola em andamento. Então nós estávamos conseguindo administrar até tomarmos um gol. Um gol que eles tocaram muito fácil a bola. Entrou muito fácil a nossa defesa. Já falei no intervalo a maneira que o foi. Mas já foi. Agora o segundo tempo não. O segundo tempo aí nós não conseguimos segurar a bola na frente. Não conseguimos impor velocidade. Não conseguimos assustar ao Bruno Fuso. Não tivemos grandes oportunidades. Mas foi uma equipe muito consciente. Uma equipe que administrou. Então ali eu estava tranquilo. Não estava preocupado assim. Tão pressão. Ele estava nem um pingo. É eu não estava contente com a nossa performance na frente. Então até as trocas eu demorei um ponto um pouco mais para absorver o que estava acontecendo da oportunidade de ações de poalas que ele segura bem ali na frente. Até o ponto que eu vi que nós tínhamos que trocar e as trocas foram boas. Vamos dar conferida na classificação até o momento. Treze com vinte e oito pontos. Vai ser o primeiro colocado. Só falta uma rodada. Iguatú em segundo com vinte e quatro. América de Natal em terceiro com vinte e três. O Souza em quarto com dezoito. Só depende dele pra chegar a fase de mata-mata pra cima, né dinossauro? Vamos embora.